Fala galera, tudo beleza com vocês? Matheus Sommar aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um glitch muito foda pra vocês, beleza rapaziada? Então já vamos deixando seu like, se inscrevendo no canal, beleza? E compartilha o máximo possível, beleza? Rapaziada, hoje esse glitch precisa de dois amigos Hoje eu tô com o mano Lucas e o mano Fabrício, beleza? E eu vou tá deixando o canal do Usman aí na descrição do Fabrício Vocês vai lá, dá um like lá, comenta lá que veio por mim, beleza? Eu vou agradecer muito, rapaziada Então vamos ao vídeo, beleza? Rapaziada, é o seguinte Você vai precisar de uma garagem como esta e um amigo O outro amigo seu, galera, vai tá num serviço Beleza? E lembrando, galera A sala tem que tá privada, beleza? Olha, sala privada Não restreita aqui por convite, beleza? Galera, agora é o seguinte É... Seu amigo vai entrar no carro com você Nessa primeira vaga Agora, galera Seu amigo vai apertar Start Vai vir aqui, ó Jogadores E vai dar Join na sessão do amigo seu Que tá no serviço, beleza? Naquela tela de lobby de serviço Beleza? Aí, galera É o seguinte Vai aparecer uma primeira mensagem Seu amigo vai ficar nela Beleza? Aí, você vai apertar o botão direito Pra ir modificar o veículo Quando a tela ficar preta Você vai falar pra ele Pode aceitar o convite Beleza? Desculpa que eu tô com um pouquinho de tosse, galera Então vamos lá Apertei Ficou preta a tela Ficou preta agora Ele vai aceitar Agora tamo entrando aqui, galera Quando chegar aqui, galera Teu amigo vai apertar a outra tela de confirmar Pode apertar, Fabrício Ele vai apertar a tela de confirmar Beleza, galera Ele vai sair do carro, ó Deu certo o glitch Agora ele vai voltar E eu vou sair do carro Sair do veículo Se tudo der certo, galera O teu amigo vai passar Pro motorista, beleza? Olha lá Deu certo Beleza Rapaziada Agora é o seguinte Vamos montar no carro aqui, ó E seu amigo vai montar também, beleza? Aí, cara Aí E vamos Opa, peraí Ele tem que sair do carro Aí Apertar aqui Beleza Pode entrar, Fabrício Vamos colocar melhoria E vamos tornar o carro no máximo Beleza, rapaziada? Vamos tornar aqui no máximo Calma aí Dá uma bugada aqui Mas é de boa Desce do carro, Fabrício Aí, foi Monta no carro Aí, beleza Vamos colocar blindagem aqui, galera Fureios É, para-choque É, para-choque Deixar ele bem Zica Beleza, rapaziada? Rapaziada Não há buzina Aqui eu não vou colocar nada não Porque eu não tô precisando de dinheiro, galera Mas aí vocês colocam tudo no máximo, beleza? Fazendo Estampa Eu vou mudar Ó, vou mudar a cor aqui, galera Ó Cor principal Colocar o metálico aqui, galera Colocar isso daqui, ó Ficou bem da hora Vamos trocar aqui, ó Colocar aqui, ó Aqui Beleza Teto Beleza, galera Eu acho que não precisa mais de nada, não Tá bom Assim Já deve estar valendo uma boa grana Beleza Beleza, galera Vamos lá, então Vamos sair aqui, ó Do carro E teu amigo vai ficar aqui dentro do carro Beleza, galera? Teu amigo não pode sair do carro por nada Por nada Vamos lá, agora Na terceira garagem Onde que tá o meu carro, beleza? Vamos lá, então, galera Subiu Agora, galera Vamos pegar qualquer carro aqui Vamos pegar o LG Porque ele é gratuito E vamos Apertar pra tunar ele Beleza Vai dar um bug aqui, galera Ó, se liga Beleza Agora, galera É só descer do carro Entrar no carro Teu amigo vai sair dele Espera E trocar a placa Pra ele entrar Vamos trocar a placa Trocar a placa Beleza, galera Trocou a placa Falta sair do veículo E ele vai entrar Dentro do veículo E só subir lá pra cima, galera Vamos lá E galera Chegando aqui Vamos ver se tudo tiver dado certo O carro vai estar duplicado Galera E galera Pode fazer isso Quantas vezes você quiser Beleza É só compartilhar este vídeo E se inscrever no canal Então, galera Ignora a minha tosse aí, galera Porque Tanto trazer o máximo Pra trazer conteúdo bom Pra vocês aí Demorou? É nóis, rapaziada Fica com Deus Aquele grande abraço Valeu E fui E... 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 E aí